O plano de Pedro pra dormir com a namorada foi por água abaixo. O que que tem na sala, pai? A Lorelai vai dormir aqui na sala, com uma roupa de cama linda que eu vou colocar pra ela aqui no sofá. Né, Lorelai? É, sem querer ofender, dona Luz, mas eu acho que vou pra casa. E Maicon acaba de ganhar uma nova fã. Cumprimento o Maicon, filhinho. Oi? Mas o que que você quer agora? Quer outro autógrafo, né? Ah, eu vou pegar a casa. Não, isso aqui, ó. Hoje, Malhação.